Oi gente, tudo tranquilo aí com vocês? Espero que sim. Olha só, a justiça eleitoral, o TSE, disponibilizou um simulador para que você possa votar nos seus candidatos nas eleições de 2022. Como diz aqui, você poderá treinar a votação para todos os cargos em disputa nas eleições gerais de 2022. Da mesma maneira que ocorrerá no dia da eleição. Como se estivesse diante de uma urna eletrônica, é rápido, didático e divertido. Então deixa eu aqui dar as dicas para você, vamos simular aqui junto comigo. Vou deixar o link aí para vocês, desejo ativar as instruções de áudio, vou colocar não, que aqui é mais para quem tem problemas de audição. Aqui ó, fazendo direitinho aqui a urna, suponhamos que você está com a cola, é importante que você tenha os números dos seus candidatos anotados. Então vamos lá, o primeiro é deputado federal, que vem com quatro números. Então eu voto aqui no meu federal. E aí você confirma, se vai ver a foto do seu candidato por aqui, você confirma. Agora o próximo, o segundo voto é deputado estadual. São cinco números. Então vamos simular. Se você errou, corrija e vai de novo. Cinco números, leva a sua colinha. E aí confirma. Agora é o número para o senado. É o terceiro, são três números. Lembre-se que para o senado vai aparecer aqui uma foto da senadora, um suplente, o primeiro suplente e o segundo suplente. Então quando você estiver votando no seu candidato ao senado, que você vê três fotos aqui, lembre-se que você está votando na senadora ou no senador e aqui vai ter duas fotos dos seus suplentes. Tudo bem? Quando você vê isso, confirma. Próximo voto é para governador. Lembrando que nós já votamos para deputado federal, deputado estadual, senador. Agora, governador. Então vamos lá. Quando você clicar o número do seu governador, vai estar aqui a foto do governador, candidato a governador e o vice. Está tudo certo? Então confirma. O último voto, presidente, também dois números. E aí você vai, digita o número do seu presidente, vai aparecer aqui a foto do presidente e do vice-presidente aqui. Se apareceu uma foto diferente, corrija no laranja, digita novamente e agora sim confirma. Pronto. Fim. Você votou nos seus candidatos. Se você quiser fazer uma nova simulação, clica aí no link. Tudo bem? Então é isso aí, galerinha. Dando essa dica aqui para você. E aí E aí